Fala aí moçada, beleza? Fala aí ralézeiros e ralézeiras do meu Brasil, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no meu e no seu blog ralé. E hoje é dia 22 de novembro, cara, como o ano passou rápido. Uma terça-feira e tá no ar mais uma edição do seu ralé news. E galera, já acordei hoje de manhã, pegando o celular, né, que eu tenho que olhar as novidades cedo pra definir a pauta aqui do ralé news. E já dei de cara com os Games with Gold pra dezembro de 2016. Vem coisa boa por aí, mas tem umas carniças, como sempre, né? E vamos hoje resumir o máximo que puder esse ralé news, porque o bicho tá pegando e mais cedo eu fiz live pra vocês, né? Então esse vídeo foi gravado antes da live pra ser soltado depois da live. A Microsoft acabou de anunciar os jogos gratuitos pro mês de dezembro pros assinantes da Xbox Live. Será que vamos fechar um ano com chave de ouro? Bem, os destaques são... Vamos lá pro Xbox One. Sleeping Dogs Definitive Edition. E Outlast pro console. Olha, ou seja, Xbox One chegando com dois jogões aí, né? Jogões, jogão, jogão, joguei. Você jogou, nós jogamos, tá todo mundo jogando. O Sleeping Dogs, galera, eu não tive muita oportunidade na época de pegar o jogo, mas parece ser bem interessante. Então se você jogou qualquer um desses dois jogos, por favor, comente comigo. O Outlast, sou mais cagão que tudo pra jogo de terror, mas talvez eu faça uma live aí pra gente descontrair, pra vocês me verem tomando susto. E o outro Games with Gold, vamos pro outro console, o primo mais velho aí do Xbox One, que é o Xbox 360, trazendo para o console Outland e Burnout Paradise, que é um jogaço, o Burnout é um jogaço sim. E eu vou falar as datas pra vocês. Por exemplo, o Sleeping Dogs Definitive Edition vai ficar todo mês de dezembro pra você baixar. Lembrando pra galera que tá chegando agora no canal, pra você pegar esses jogos grátis, você tem que assinar a Live Gold, ou seja, pagar aí uma mensalidade, ou um trimestral, ou um anual, enfim. O Outlast vai do dia 16 de dezembro até o dia 15 de janeiro. O Outland, galera, que é um jogo que eu particularmente não conheço ainda, mas se for legal, eu vou trazer alguma coisinha ou outra pra vocês. E se você jogou, por sinal, não esqueça de comentar aqui no vídeo. Ele vai até o dia 15 de dezembro. Burnout Paradise pro Xbox 360, que logicamente está retrocompatível, vai do dia 16 até o dia 31, na virada do ano. Burnout Paradise, que é, sim, um jogo muito legal pro Xbox 360. Então, quero saber aí o que vocês acharam desses jogos. Eu vou falar a verdade pra vocês. São jogos bons? Sim, são jogos excelentes. Mas eu esperava um pouquinho mais pro final do ano da Microsoft, né? Mas fazer o quê? É de graça até injeção na testa, né, galera? Lembrando que você vai baixar esse jogo e vai ficar com ele pra sempre, caso você não delete do seu HD. Ou se você quiser baixar depois, você pode baixar também. E finalizando o Hallé News de hoje, trazendo mais uma notícia a respeito do Xbox Scorpion, vem mais uma declaração do Phil Spencer, galera. O poder do Project Scorpion não está apenas no Teraflop. Novas declarações vindas diretamente do chefe da divisão Xbox. Vamos lá pra matéria completa que tá lá no site do Brasil Gamer. Lembrando que a matéria anterior tá no site do Windows Club e vocês têm todas essas matérias aí discriminadas no final da descrição desse vídeo. Com o PlayStation 4 Pro no mercado, inevitavelmente olhamos pro futuro agora com o lançamento do novo console da Nintendo, o Nintendo Switch, e também do Project Scorpion, uma outra plataforma que deverá ser lançada em 2017. Phil Spencer, chefe da divisão Xbox, voltou a falar sobre Xbox Scorpion em uma entrevista relatada pelo site game Purr. 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 Spencer falou principalmente sobre o poder e Teraflop, um dos temas mais discutidos nos últimos meses. Quando questionado sobre isso, Spencer descreve o Teraflop como uma forma de vender o Project Scorpion. Bem, eu tento não usar o termo, mas seria como um carro. Eu penso que um Teraflop é como um cavalo. Você provavelmente tem em mente o que 100 ou 200 cavalos podem fazer. No entanto, é muito mais que isso. Há outras coisas que ditam como um carro vai mais rápido. A transmissão, seu peso, e o mesmo acontece com o Xbox Scorpion. Não é apenas um número de Teraflops, galera. Pra quem não sabe o Project... Project, não. O PlayStation 4 Pro saiu com 4.2. E me parece que o PS4 normal é 1.8 Teraflops, alguma coisa assim, né? Ou 2.8, sei lá. O chefe da divisão Xbox mais uma vez salientou que simplesmente descreve a plataforma como parte da família Xbox. O Project Scorpion, pra quem não sabe... Não é o Pro... Nossa, mas eu tô numa gaguejação hoje. O Project Scorpion deve chegar no mercado no final de 2017. Quem aí que vai aguentar esperar até o final do ano de 2017? Isso é muito chão pra andar ainda. Podia lançar no meio do ano, né, galera? E ajudar demais, né? A gente, o mercado gamer aí. Mas eu espero que vocês tenham curtido esse Rale News de hoje. Se você não me segue nas redes sociais, tô esperando você no Facebook, no meu Twitter, no meu Instagram, no meu Snapchat, cara. Manda uma mensagem no Snap agora, que eu respondo pra você. E na live também. Todas essas redes sociais, você só escrever blog ralé. Não tem como errar. Outra coisa é que é participar do Clubs, no meu clube, no Xbox, pra gente reunir os ralezeiros lá. Só procurar no Clubs, na comunidade, depois ir em Clubs, por blog ralé, que vocês vão me achar do mesmo jeito. Beleza? Não é inscrito no canal? Se inscreve clicando aqui em cima, deixando aquele like favorito, marotíssimos. e se você tem uma loja e quer divulgar o seu produto aqui no canal, quer fazer um anúncio, me manda um e-mail no blog ralé arroba hotmail.com Beleza? Tamo junto e misturado. Aquele abraço, fiquem com Deus e fui! Valeu, ralézeiros!